E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês sobre pesquisa. E uma boa pesquisa amostral, para ser bem feita, ela tem algumas etapas. Então, uma pesquisa. Quais são as etapas? Deve ser feito um bom planejamento, uma boa coleta de dados, análise adequada, e uma boa divulgação de resultados. Hoje, em especial, eu quero conversar com vocês sobre esses dois últimos tópicos aqui, sobre análise e divulgação dos resultados, principalmente a divulgação dos resultados. Nesse vídeo, eu vou utilizar um software livre do Google, o Google Docs, e as planilhas do Google Docs. Então, agora a gente vai lá para o Google Docs para a gente trabalhar com alguns dados, ok? Estamos agora no Google Docs. E o que eu queria mostrar para vocês é que, pensando em gráficos, dependendo do tipo de dado que a gente coletou, dependendo do que a gente quer mostrar, existe um gráfico mais adequado. Então, o que eu trouxe aqui para a gente trabalhar? Aqui temos uma lista de alunos, que fizeram uma prova, e as notas de cada aluno aqui. eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode gerar gráficos a partir dessa pequena tabela aqui, de uma forma bem simples, utilizando esse software aqui, que é o Google Planilhas. Vou gerar alguns gráficos, como gráfico de coluna, gráfico de setor, gráfico de linha, ok? Basta selecionar os dados, vir aqui, podemos selecionar todos, na verdade, vir aqui em inserir, gráfico, e já temos um gráfico montado aqui, o software gera automaticamente. Esse daqui, como vocês podem ver, é o gráfico de colunas, vocês podem olhar por aqui. Se vocês clicarem, aqui nesse menu, vocês podem ver que existem vários outros tipos de gráficos possíveis que você pode gerar, ok? Como eu disse, eu vou gerar três para não ficar muito extenso o vídeo. Então, já geramos de coluna. Queremos gerar outro. Tudo bem, vamos gerar outro. Seleciona-se tudo. Inserir. Gráfico. Agora, veja que ele formou o mesmo gráfico, porque o padrão aqui é gerar primeiro de colunas, mas podemos pedir para ele gerar um de setor, por exemplo. Temos agora um gráfico aqui de setor. Vamos diminuir um pouco aqui para... Podemos visualizar todos os gráficos. Posicionar aqui para ficar certinho. Ok, falta um tipo de gráfico agora. O gráfico de linhas. Novamente, seleciona os dados. Para selecionar os dados, basta clicar e arrastar. Gráfico de linhas. Esse gráfico aqui. Vamos deixar ele de um tamanho adequado aqui para que a gente possa visualizar todos de uma vez só. Vamos dar uma olhada aqui. Como vocês podem ver, esses aqui são dados das notas dos alunos. Tem uma boa variedade aqui. Tem aluno que tirou desde 1 até aluno que tirou 9. Tem vários alunos que tiraram 6, por exemplo. Vários que tiraram 7. Então, o que a gente pode ver aqui? Logo de cara, a gente pode perceber que alguns desses gráficos aqui não fazem muito sentido. Por exemplo, para essa tabela aqui, da forma como a gente organizou, para mim, parece que o único gráfico que faz sentido aqui é esse primeiro que a gente fez, o gráfico de coluna. Por quê? Olha só esse gráfico de linha. O gráfico de linha, geralmente, ele é utilizado para organizar as informações de modo que a gente consiga ver o desenvolvimento de algo ao longo do tempo. Não é esse caso, porque isso aqui é apenas uma distribuição de notas dos alunos na classe. Não tem nenhum progresso, alguma evolução de algo para ser rastreado. então, não faz sentido esse tipo de gráfico. Agora, vamos analisar esses outros dois gráficos. Como você pode ver aqui no gráfico de setor, cada aluno corresponde a uma fatia dessa pizza aqui. Alunos que tiraram notas mais altas têm uma fatia maior. Como você pode ver, o Matheus, que ele tinha pontuado 9 na prova, a fatia dele é a maior aqui no gráfico. Só que o que acontece? O que o software interpretou nesse caso? Ele somou todas essas notas, porque ele transformou isso em uma porcentagem, certo? Então, ele somou todas essas notas aqui. E aí, depois de somar essas notas, ele calculou quanto que o 9 equivaleria no total dessa nota. Equivale a 8,9%. Então, eu não consigo pensar em algum uso para isso nesse contexto aqui, que é apenas um contexto de uma distribuição de notas na classe. E é por isso que esse gráfico aqui atende melhor a gente. Por quê? Porque ele, facilmente, ele consegue mostrar, também, assim como o gráfico de setor, ele consegue mostrar quem tirou a melhor nota, a gente consegue ver aqui, que é o Mateus, maior nota. Não está aparecendo aqui porque eu acho que eu deixei o gráfico muito pequeno aqui. Isso tudo bem. Dá para ver pela legenda. Dá para ver que foi o Mateus que tirou a maior nota. Dá para ver a nota dele, que foi 9. Dá para ver uma distribuição de notas aqui. Por exemplo, dá para ver que todas essas pessoas aqui tiraram 6, todas essas pessoas aqui tiraram 7, e assim por diante. a primeira vista, esse daqui parece ser o gráfico mais adequado para essa tabela aqui que a gente tem. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, a forma como a gente organizou os dados na tabela vai gerar gráficos que não são muito úteis. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar estes mesmos dados aqui e tentar construir um gráfico que seja útil para a gente, ok? Porque da forma que está aqui, dificilmente eu vou conseguir construir um gráfico de setor útil. Então, vamos lá. Então, o que eu tentei fazer aqui? Eu simplesmente organizei estes dados de uma nova maneira. Eu anotei aqui as notas que ocorreram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. E aqui ao lado eu fui computando quantas vezes essas notas ocorreram. Então, por exemplo, a nota 1 aconteceu uma vez, só uma pessoa tirou, a nota 9 também só ocorreu uma vez, nota 7 ocorreu 4 vezes, nota 6, 5 vezes e assim por diante, ok? Este tipo de tabela aqui vai gerar gráficos diferentes, porque a gente organizou a informação de forma diferente. Vamos gerar os gráficos, os mesmos que a gente havia gerado. Já temos um gráfico aqui, vamos guardando os gráficos aí. Ok? Vamos gerar outro gráfico, seria gráfico, agora vamos gerar um gráfico de setor. E agora vamos gerar um gráfico de linha. gráfico de linha. Fechar isso daqui. Um pouquinho para baixo. Isso. Vamos dar uma analisada aqui. Olha só como este gráfico mudou. Olha como era antes, ok? Os alunos aqui embaixo e as notas dos alunos. Olha como ele é agora. As notas aqui e a quantidade. Isto daqui é um gráfico de colunas mostrando a distribuição das notas. Então, olhando para cá, rapidamente eu já sei qual foi a nota mais frequente da classe, que foi 6. A maior parte das pessoas geraram 6. E a segunda nota mais frequente foi 7. Eu consigo ver essa distribuição de notas aqui. A mesma coisa acontece agora com o gráfico de setor. Agora, não só mais os alunos. Isto daqui é um gráfico de distribuição de notas. Então, note que passa uma informação diferente do que a gente havia feito na outra aba aqui da planilha. E, de cara, eu já consigo ver que essa cor azul clara aqui está predominando. então, visualmente, eu já consigo ver que essa cor aqui, que corresponde à nota 6, foi a nota mais recorrente nessa aplicação de prova aqui. E a segunda nota mais recorrente foi essa em roxo, que é a nota 7. Eu consigo ver visualmente. Está escrito aqui também a porcentagem, né? Mas eu nem precisava ver a porcentagem. Eu já vejo que são as notas mais recorrentes, visualmente. E, novamente, o gráfico em linha continua não tendo utilidade com esse conjunto de dados, porque o motivo é o mesmo. A gente não está vendo nenhuma progressão desses dados. Onde que esse tipo de gráfico teria mais utilidade? Vou colocar um exemplo aqui no mesmo contexto de notas, tá? Então, imagina que algum daqueles alunos lá pegou o boletim dele de matemática e português e quer analisar, tá? Com esse tipo de dado, faz mais sentido a gente fazer algum algum gráfico de linha. Olha só. Por que agora faz mais sentido ter um gráfico de linha? Aqui eu tenho duas matérias, aqui eu tenho os bimestres, né? E aqui eu tenho as notas desse aluno em cada matéria no decorrer dos bimestres. Então, eu consigo ter uma visualização de progressão dessas notas no decorrer do tempo com esse gráfico. Então, por exemplo, olha só. Esse aluno aqui, ele começou muito bem em matemática, matemática pela legenda aqui ficou azul, ele começou muito bem em matemática, ele foi piorando, chegou até o ponto mais baixo dele em questão de nota, que é 5, e depois ele começou a melhorar. Português, ele começou com 7, piorou um pouquinho e depois melhorou. Olha só como isso fica fácil de visualizar, quando a gente tem uma progressão aqui de dados, tá? de dados da mesma categoria. Então, esses daqui são os dados da categoria português e esses daqui em azul são os dados da categoria matemática no decorrer do tempo. Então, lembre-se, para cada tipo de dado que você tem, para cada tipo de evidência que você quer produzir, vai existir um gráfico mais ou menos adequado. Então, na hora de organizar seus dados em tabelas, na hora de produzir os seus gráficos, pense muito bem no que você quer mostrar para o seu leitor. Pense no que você quer evidenciar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na próxima aula. Até mais!